E aí, tudo bem? Hoje é o último dia da promoção do curso Como Fazer Sucesso no YouTube. Ele está com 50% de desconto de R$29,90 por apenas R$14,95. O link está na descrição. E além disso, a loja recebeu uma nova promoção, dessa vez é o Pack do YouTuber 2016. Tem o pacote Iniciante, que vem 8 cursos. Curso de Analytics YouTube, do 0 a 10k, Como Crescer no YouTube, SEO para YouTube, YouTuber, na verdade, Como Ganhar Dinheiro com o YouTube, Como Fazer Sucesso no YouTube. Curso de Sony Vegas para Iniciantes, de Photoshop para YouTubers, Sony Vegas para YouTubers, de R$234,99 por R$49,90. É o pacote mais barato da internet. Você não vai achar um pacote com essa quantidade de cursos por esse preço. Normalmente, cada curso custa R$100,00. Então, se você fosse comprar os cursos de forma separada em qualquer outra loja, você vai gastar R$800,00 mais ou menos. Aqui na loja, apenas R$49,90 em até 12 vezes são cursos que estão fazendo a diferença na vida de vários YouTubers. Se você quiser ver os depoimentos da galera que está assistindo as aulas, é só vir aqui e clicar em Depoimentos e dar uma olhada. Lembrando que você pode pagar em até 12 vezes através do PayPal, PagSeguro, Boleto Bancário, Transferência Online, Depósito Bancário via PagSeguro, Saldo PayPal, enfim, o que for melhor para você. E tem também o pack do YouTuber 2016 Avançado, que é para aquele YouTuber que já tem uma certa experiência, sei lá, um ano, dois anos de YouTube e quer mais informações, quer mais conhecimento para agregar ao canal. Então, de R$132,00 por apenas R$42,90 em até 12 vezes. Lembrando que os links estão aí na descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí